Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista, eu devia estar feliz porque consegui comprar meu carrão 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí eu tenho a opção de...